Vocês estão vendo essa sacolinha? Está escrita assim, ó, Pedro. Alguém mandou para o Pedro essa sacola? Mas o que está fazendo aqui na nossa sala para o Pedro? Foi enviada para o Pedro? Tem uma carta. Está vendo como é importante aprender as letras? Quando vocês aprenderem, vocês vão saber o que está escrito aqui, ó. Tem uma coisa escrita? Por que será que está escrito? Vocês vão saber? Logo, logo vocês vão saber ler. Enquanto isso eu vou ler. Olha só. Olá, turma do G4. Tudo bem com vocês? Sim. Aqui é o coelhinho da Páscoa. Pedro é um desenhinho melhor. Você é o que? Eu sou o Pedro. Bem mais calma. Vamos escutar. Fiquei sabendo que vocês são colegas do Pedro. Ele mesmo. Por isso que ele colocou o Pedro. Por isso que ele colocou o Pedro. Porque ele mandou para o Pedro. Mas aí ele mandou a carta para vocês. Fiquei sabendo que vocês são colegas do Pedro. Então, entreguei lá na casa da tia do Pedro essa sacolinha para vocês. Espero que todos gostem. Feliz Páscoa. Eu só tenho uma sacola. Como é que é? Eu vou dar a sacola para a Maria. E aí a Laura e o Gabriel vão ficar secos. Eu acho que eu vou olhar. Vocês nem sabem. Eu vou dar a sacola. É a sacola! A sacola não é para ninguém. É o que tem dentro da sacola. Então, esse aqui é da Maria. Não é para abrir agora, tá? Maria, depois. Tem mais um para a Laura. Tem mais um para o Gabriel. Mandou até para o Pedro. E agora, sabe quem é que está aqui? Os meus amigos que estão faltando. Da Eloá, da Lavilha e do Luiz. Então, nós vamos guardar lá dentro do armário para quando eles virem, a gente está. Né? Tá bom? Aí a gente guarda o deles. Agora, novamente, é a tia. Gostaram? Sim. Esse coelho é baita. Deixou lá na casa da tia do Pedro. Deixa eu ver. Ó. Ele mesmo. Eu vou guardar a cartinha para a gente ler para a Laura. Para a Laura, não. Para a Lavila e para o Luiz. É, tem coisa dentro. Tem coisa dentro. Tem brinquedo. O coelho? Ah, o coelho. Deixou lá? Tem brinquedora. Eu quero. Não sei. Vamos fazer uma coisa. Vocês acabaram de tomar café. Nós temos educação física. Então, vocês guardam lá dentro da...